Boa noite, estamos aqui no Centro de Eventos de Iguape, última noite de shows, uma maratona de shows no Centro de Eventos em comemoração aos 476 anos da nossa princesa do litoral. E hoje eu vou conversar com eles que preparam toda a nossa praça de alimentação, toda a estrutura da praça de alimentação. O Carmo, boa noite Carmo, e o Moisés, boa noite Moisés. Boa noite, Daniela. Eles que são da Vitória House, que como falam, corre o trecho, eles fazem muitas festas pelo Brasil todo. E o Moisés vai contar pra nós como é que funciona toda essa estrutura, como eles preparam todas essas festas e como a gente faz pra falar com eles quando vocês quiserem fazer alguma festa nesse mundão. Então vocês vão ligar, agendar pra uma conversa com o Carmo e o Moisés e agora ele vai explicar como funciona toda essa estrutura. Boa noite Moisés, como que funciona a Vitória House? Boa noite, Daniela. A Vitória House é uma empresa que ela traz pra você uma grade de artista, ela traz pra você uma praça de alimentação completa, com uma estrutura de segurança, entendeu? Ela traz pra você toda essa estrutura que você está vendo nesse evento, entendeu? E pra isso você precisa nos contatar em São Paulo, São Bernardo do Campo, no telefone 958-666-260, que é o celular 4109-9188-fixo, aonde nós nos estabelecemos na rua Ana Maria Martinez 25, São Bernardo do Campo. Ah, então além das comidas, bebidas, vocês ainda têm essa estrutura de segurança, toda a equipe técnica, palco, vocês trabalham com tudo isso também, Moisés? Palco, iluminação, artistas, toda a parte de som, quer dizer, você contrata a Vitória House pra um evento e você não precisa de mais nada, a não ser somente a Vitória House na frente. Muito bom. Convidar, né, os empresários pra conhecerem Vitória House e o trabalho de vocês. Boa noite. Boa noite. Olha, é o seguinte, tudo que o Moisés falou, eu vou só acrescentar uma coisinha. Se você tem um sonho e pensa em realizar esse sonho, contacte a Vitória House. Seu sonho será realizado com tranquilidade, com tudo que for possível pra que você tenha aquele sonho. É só isso que eu tenho pra dizer. E desejo a todos que estão nos ouvindo um grande abraço, um feliz ano novo e feliz Natal que vem aí, e que o próximo 2015 seja cheio de prosperidade. É só isso aí. Um abraço a todos. Então é isso, vocês conheceram Vitória House e o prefeito Tony Ribeiro agradece o trabalho deles durante essas nove noites, no aniversário da nossa querida Iguabe. Toda essa estrutura Vitória House que prepara com muita competência. O pessoal está chegando ainda, né, todas as noites casa lotada. E é assim que a Vitória House trabalha.